Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios, o dobrador de vento mais roubado da face da Terra. Exatamente, meu amigo, o que foi aquilo? Galera, eles fizeram aí o Combat Cast do Fudim pra poder mostrar o breakdown do personagem ali, né, detalhes de gameplay e tudo mais que não foram contemplados naqueles trailers que a gente viu. E olha, o bichinho ele vai dar trabalho, viu? Nas três variações, eu diria, porque tem uns golpes ali, umas string, uns setupzinhos ali que ele pode fazer, que é meio cabuloso. E a gente ainda vai falar nesse vídeo de hoje, meus amigos, sobre a nova mecânica implementada aí de gameplay para o Mortal Kombat 11, que vai dar uma mudada na dinâmica desse jogo maravilhoso, a gente vai comentar sobre isso aí. Terceira a nossa opinião também sobre o que a gente acha e falar também sobre o Retrocade, que eles deram um vislumbre ali pra gente, né, meu querido? Exatamente, a gente tem umas coisas muito legais pra comentar aí, mas antes... Antes, exatamente, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a discussão dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube. Então já ative pra poder ficar esperto e vem com a gente, porque o Alanis está preparado ali pra poder tacar um soco de vento em vocês, porque ele já pegou a alma do Fujim, vocês ficam espertos. Vocês viram agarrando o Fujim que ele puxa a respiração do cara assim, ó, é a alma de vocês aqui. Ele faz aquele movimento assim, ó, aí ao invés de vir o vento, ao invés de vir o ar, vem a alma de vocês. Então, não se esqueçam, cara, sininho, todas as notificações, like, se inscreve aí também e acesse a nossa plataforma roxa de lives pra não perder nenhuma, rapaz. Porque esta semana, vou aproveitar esse momento aqui e poder anunciar também, está chegando o Aftermath, meus amigos, então nós vamos fazer aí uma maratona de Mortal Kombat no nosso canal lá do Swift. Então acessem lá novamente, né, o link tá aqui embaixo no comentário fixado. Em um dia de live, provavelmente na sexta-feira aí, nós vamos jogar Mortal Kombat 9 inteiro, o modo história. No sábado, nós vamos jogar o Mortal Kombat X inteiro, o modo história. E, por fim, no domingo, a gente deve jogar o Mortal Kombat 11, toda a história também, novamente, pra gente poder ficar preparado aí pra chegada da história do Aftermath. Beleza, meus amigos? Então, contamos com vocês lá pra poder acompanhar todo esse conteúdo. Mas vamos falar de fudinha, né? Eu estou começando com esse personagem delicioso aqui. Ah, mas tem um detalhe aqui que a gente precisa comentar, cara. Eles confirmaram nesse Combat Cast que nós teremos aí cinco capítulos de modo história no Aftermath. Então, nós já temos aí a confirmação de quantidade de capítulos que vão ter nesse modo história. E, por fim, eles começaram a falar no Combat Cast, galera, de Fudin, que é o que a gente vai entrar aqui agora pra poder comentar. E, Alanius, eu te passo a palavra, meu amigo, pra você começar a falar aí deste dobrador de ventos que poderia substituir o Aang facilmente. Bom, é... Não só poderia substituir facilmente, como provavelmente faria muito melhor. Com certeza. Olha só, logo de cara, após a análise do Combat Cast ali, Eu tive a impressão de que o Fudin pode ser o próximo Liu Kang, né? Que vai chover na liga ali. Ele tem algumas ferramentas ali, ele tem uma mobilidade muito grande, ele é muito versátil, né? E como eles falaram, ele é um personagem situacional. Ele é um personagem que tem golpes muito rápidos, eles falaram. Eu acredito que ele vai ser um personagem bem difícil de lidar. Eles começaram mostrando os normais do Fudin. E o que me surpreendeu foi que os golpes de vento que tava mostrando no trailer não são golpes especiais. São normais. Para trás e botão, pra frente e botão, coisa assim. E aí você traz o cara pra perto de você, ou para o cara no meio do caminho. Rapaz, eu imagino o tamanho daqueles hitboxes. Então você lidar com esses golpes ali, vai ser um negócio muito tenso, assim. Tipo, qualquer passo que você der errado, o cara te puxa e ele larga um combo. Se você avança e tal, e o cara percebe que você tá muito próximo, ele te barra ali, para você ali, e aí você já leva outro combo. A gente tinha comentado o lance da possibilidade dele ter um gameplay muito parecido com o Tremor, né? Que é pegar a situação e lançar um combo curto ali pra resolver o problema. E ao que parece, o Fudin, ele vai poder realmente ir por esse lado. Só com os normais dele, eu já fiquei tenso ali, pensando no quanto vai ser difícil lidar com ele se tiver lag. Nem me fala nessa questão do lag, meu amigo. E além desses normais que eles estavam mostrando pra eles ali, né? Na verdade, dentro desses normais, eles mostraram algumas strings dele ali. E uma que me chamou bastante atenção, inclusive faz uma referência a um personagem aí. Foi aquela primeira que eles mostram, que é um 4, né? Ou quadrado, quadrado, bolinha, pra ele poder fazer um combo ali de 3 hits. Se pega o último hit, eu acho que é em Punish. Acho que vocês me corrijam aí se eu estiver errado, Alain, eu não tô lembrado mais. Ele dá uma bica na cara do personagem ali, que dá um crushing blow. E ele voa de um lado da tela e sai no outro. Olha que referência linda ao Rain, cara. Exatamente. Olha que eu vi e falei, nossa, agora o Rain é o Fudin. Porque realmente, esse combo, se acerta em Punish, ele causa o crushing blow e dá esse around the world ali que eles falaram, né? Pois é, meu amigo. Muito interessante esse negócio aí. E eles mostraram, finalmente, o que a gente já esperava que iria acontecer, o crossbow do Fudin, né? Que ele vai fazer o zoneamento dele ali, tá com as flechinhas de vento e tudo. E é uma coisa que a Stephanie comentou lá, que eu e ela, a gente concorda plenamente, né? Que um deus dos ventos precisa de um crossbow, mano? Pra quê? É, não precisa. Ela falou, não sei por que ele precisa e tal, mas é legal, mano. Pois é, é bacana. Eu acho que não precisa e eu não acho que é legal. Inclusive, porque os movimentos que ele faz ali dos tiros são os mesmos tiros que o Aaron Black fazia nas moedas lá no Mortal Kombat 10. Eu já consegui imaginar o Sonic Fox jogando com o Fudin. Exatamente, cara. Daí a gente parte pras variações de torneio, que eles comentaram lá no Combat Cast também. Eles mostraram todas as três pra nós. Onde a primeira é uma variação mais combeira. E, de acordo com eles lá, é uma mais simples de se jogar, entendeu? A gente viu aqueles golpes de tornado lá que ele tem em volta do corpo, aquela voadora giratória que a gente viu também que quando é amplificado ele começa a rodar a espada no ar e faz um combo muito louco. Ele tem um stance também com vento que dá overhead, entendeu? Tipo aquele hop que a gente faz, que você dá uma guinadinha só no botão de pulo, o personagem dá um pulinho e você dá um overhead no cara. O Fudin tem isso também aí, só que o dele você pode segurar ele com o vento pra cima, sabe? Ela falou que é um baixo cima que você faz e aí você segura e ele fica voando. Exato. E dá pra você fazer só o toquinho e fazer o hop normal também. Então ele tem dois hops diferentes. Um você pode segurar voando e o outro você pode simplesmente bater. E essa bagaça aí tem crushing blow. Já na segunda variação de torneio, cara, ele tem uma mobilidade aérea que é impressionante. E essa é uma das variações que o Alan estava conversando aqui que causou até calos frios, como disse o seu Madruga. Exatamente. Porque o bicho fica subindo uma escada de vento ali e ele pode decidir fazer um monte de coisa. Ele pode decidir dar um dash em você, ele pode continuar indo pra frente e cancelar. Vai ser um terror esse negócio aí, porque o cara pode se afastar de você a qualquer momento, a qualquer hora. E uma coisa interessante que eles mostraram nessa variação também é que aqueles chutes aéreos que ele dá foi substituído por uma investida com espada, entendeu? Que a Stephanie até explica que quando amplificado, deixa ele safe e também dá um pushback. O que é o pushback? Joga o cara um pouco pra trás, pra não dar chance do cara punir de alguma forma você. E além dessa andada de ar também, eles mostraram, né Alanis, um parry aéreo que o Fujin tem. Ou seja, se o Fujin pular pra cima de você e você tentar dar aquele antiaéreo gostoso que muita gente consegue dar aí, se o cara for muito esperto, ele pode dar um parry aéreo ali e te pegar com as calças curtas. Olha que beleza. E sabe o que é o mais legal? Que se você tentar dar o gancho, ele tem um parry pra segurar o seu gancho também, entendeu? Então, você não vai conseguir dar antiaéreo nele se ele vier pulando pra cima de você. Porque ele tem um parry pra baixo ali, ó, você vai bater e ele vai fazer o quê? Vai segurar a tua mão. Pois é, meus amigos. E além disso, nós temos também uma terceira variação do Fujin, que é bem interessante, que é uma variação mais de zoneamento, né, vamos dizer. Porque ele tem um golpe que eles mostraram lá, que é o windpush, que é o soco de vento que ele tem. Que serve justamente pra você manter o oponente longe de você e quando você amplifica, ele causa dano. Se for o normal, ele não causa dano. Até a Stephanie se corrigiu no Twitter com relação a isso aí que ela fala no Combatcast, falando que o Regular, que é o golpe normal, ele não causa dano ao oponente, só afasta ele mesmo. Porém, Alanios, nós temos um antiaéreo nesta variação, que manda o cara lá pra casa dos Cafundó do Judas. Exatamente. Faz uma viagenzinha ali, mais ou menos na hora da estratosfera ali. E quando ele tá caindo, você consegue ainda emendar alguma coisa ali. Seja um combo ou então você dá aquela rasteirinha do Fujin, que você erra a rasteira e acerta só o soco. E dá crushing blow, olha só. Dá pra você usar um golpe de pop-up do Fujin, usar esse golpe pro cara subir mais e aí continuar o seu combo. Sobre o soco de vento dele ali, que bom que não causa dano, porque é um golpe muito rápido, muito difícil de lidar. É um golpe que a reação a ele ia ser um negócio absurdo. Naturalmente que a versão amplificada vai causar dano, né? Então já vai dar problema aí, mas pelo menos não vai ser tão problema quanto se fosse todas as versões causando dano. O que a gente pode ver, mano, é que o Fujin é um personagem com muito potencial, muito promissor. Porém, ele parece estar bem apelão, cara. Ele vai dar trabalho, eu acho. Principalmente quem souber jogar com ele direitinho e aproveitar esses recursos que ele tem. Então eu tô muito curioso pra poder ver quando o personagem sair, como é que vai ser isso daí. Curioso pra poder pegar e jogar com ele também. Só que aí, cara, nós temos que passar para um outro ponto mega importante desse Combat Cast, que foi a bendita da mudança da mecânica que eles disseram que iriam implementar no game. Que todo mundo ficou hypado, todo mundo ficou ansioso, mais do que o próprio Fujin, porque disseram que ia mudar o meta do game. Ia ser uma repaginada bruta no estilo de jogo que a gente conhece hoje. E o que que acontece, meus amigos? A nova mecânica que eles implementaram pro Mortal Kombat 11 agora, pra todos os personagens no caso, se chama Armor Break Move. O que que isso faz? Vocês se lembram daquele movimento do Spawn, que a gente lá num vídeo, muito tempo atrás, comentou que, pô, legal esse ataque do Spawn, que quando o cara dá escape e ele usa, ele quebra o escape do cara e consegue continuar um combo? A gente falou disso num vídeo e o Alanios bem citou lá. Mano, será que isso é um indício de que eles podem trazer isso para os outros personagens? E sim, é um indício realmente que aconteceu, galera. Porque nós temos agora sim ataques específicos pra cada um dos personagens, ou seja, cada um vai ter um. Seja um ataque normal, seja um ataque especial ou o que for, que no momento que você utilizá-lo, seja num wake up, seja num escape, algum movimento que gere um escudo pro personagem, esse ataque vai pegar e vai quebrar. E dependendo do personagem, vai te dar oportunidade de revide. Eles mostraram exemplos, né, Alanios? Como o Scorpion, por exemplo, que é aquele back 3 que ele tem, que é um overhead. Esse vai ser o golpe do Scorpion que vai fazer esses breaks aí, entendeu? Esse vai ser o Armor Break dele. O do Sub-Zero vai ser aquele frente 4, que é aquela bica que ele dá no personagem também. Só que é a grande diferença de um pro outro que a gente tá comentando. O do Scorpion dá pop-up e você consegue continuar combo. O do Sub-Zero, não. Você simplesmente quebra e manda o cara longe, entendeu? Então eles explicaram isso, que cada um dos personagens vai receber o seu golpe específico de Armor Break aí e cada um vai funcionar de uma maneira diferente, né, Alanis? Sim. Alguns deles vai ativar imediatamente o Crush and Blow, se for um golpe que ativa o Crush and Blow. Outros simplesmente vão causar só o Armor Break. No que isso implica? Imagina que você tá com pouca vida. O cara tá te dando um combo. Você tá lá enfrentando o Scorpion. Aí ele vem lá, te bate, dá o teletransporte, joga pro alto. Você vai dar breakaway pra escapar do combo? Porque se você der breakaway, provavelmente o cara vai fazer isso esperando. Aí você vai dar chance pra ele aumentar o combo dele. Agora, se você não der o breakaway, o que vai acontecer? Você vai levar o combo. Gerou-se, né, um guessing game agora do lado de quem tá usando o breakaway. O escape, no caso aí. Porque, assim, antes desse recurso, era 100% seguro pro cara que usa o escape quebrar um combo ali. Agora não, filhote. Você vai poder utilizar, sim, o escape para o que você quiser. Mas se o cara conseguir prever quando você vai usar e agir de acordo, dando counter, aí você vai levar. Lembrando que alguns, no caso do Sub-Zero, por exemplo, ele vai direto pro Crush and Blow. Ele simplesmente burla as regras, né, pra ativar o Crush and Blow. Ele só vai. Olha só. A gente tem aí um combo do Sub-Zero. Você acerta ali um número específico de hits, o último hit da Crush and Blow. E aí eu vou jogar o cara pro alto, esperando que o cara dê breakaway. E aí eu só vou enfiar a bica e vou dar o Crush and Blow direto. E aí o cara, por outro lado, vai pensar que eu vou querer fazer isso. E aí, na verdade, eu vou ficar batendo, 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 até dar os hits ali pra concluir os requisitos pra dar o Crush and Blow. Exatamente, cara. Então, assim, eu tô muito curioso pra poder ver como é que essa mecânica vai funcionar agora. Como ela realmente vai modificar. Termos até mesmo de campeonatos, cara. Ver os proplayers utilizando isso daí vai ser muito louco. E pra finalizar aqui, Alanis, a gente tem que mencionar rapidinho que eles mostraram lá de forma bem sucinta um vislumbre do Retrocade, meus amigos. Que é um compilado de cenários clássicos aí do Mortal Kombat 1, 2 e 3 e tudo mais. E eles mostram de forma bem rápida no início ali o The Portal. E um outro lá, quando eles estão demonstrando também esse Armor Break Move do Shao Kahn. Eles mostram pra gente aquele cenário lá da igreja, mano, do Mortal Kombat 3, que é muito louco também, cara. E é interessante, né, Alanis, que fica um projetorzinho no cenário, assim, na parte de baixo, projetando pra gente o cenário clássico. Achei uma sacada muito legal, velho. É, eu achei muito legal. E aí, quando você pega a distância, você vê que são telões, que na parede, no fundo, tem uns arcades, assim. Então, é como se você estivesse realmente dentro de uma loja, assim, de arcades ali, sabe? Tipo, loja de arcades no sentido do lugar que você vai pra jogar fliperama. Muito legal, meus amigos. Os caras estão de parabéns. E a gente vai ficando por aqui, galera. Acho que isso é tudo que a gente ia poder falar pra vocês aí de Fujin, dessa nova mecânica e tudo mais. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acharam de tudo isso aí que a gente falou, cara? Dessa mecânica nova, desse breakdown do Fujin aí também. Vocês acham que o personagem vai ser bem apelativo? Vocês gostaram do Retrocate também? E não se esqueçam que nós vamos fazer maratona de Mortal Kombat nas nossas lives, cara. Então acessem o link aqui no comentário fixado. Clique no coraçãozinho lá pra poder seguir a gente no Swift, entendeu? E não perca nada, porque jogaremos Mortal Kombat 9, 10 e 11. Todo moda e história pra vocês, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se eu dou uma olhada no poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend